Boa noite meus queridos irmãos, para a gente é um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e hoje confesso a vocês que tem dois desafios, dois desafios, o primeiro claro é pregar a palavra do Senhor que sempre é com temor e tremor que a gente vem diante da igreja trazer a mensagem preciosa do Senhor, que Deus nos use com poder e graça nessa noite para que não venhamos a falar nada de nós mesmos segundo aquilo que o Senhor realmente nos fala pela sua santa palavra. O segundo desafio é quanto a própria palavra, uma vez que estudando essa palavra para poder trazer a mensagem a vocês, eu até compartilhei com o Luciano, falei assim, Luciano o difícil é zipar essa mensagem, condensá-la de uma maneira que a gente possa falar em 30, 40 minutos um texto riquíssimo como esse, que daria praticamente um sermão a cada versículo de tanta doutrina que tem nessa carta aos efésios, se você não ouviu ainda, creio eu que se não todos, a maioria aqui deve ter visto aquele videozinho que nosso irmão Tiago Almeida gravou, mas se você ainda não viu, depois você vai lá no canal do IPG2 e veja a mensagem introdutória que o nosso irmão Tiago fez, nos dando um panorama da carta de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, que é muito, muito completa, muito rica, trazendo o tema, trazendo as divisões, né, da parte doutrinária, a parte prática da carta, é muito interessante para você se contextualizar também com aquilo que nós vamos falar, nós não vamos trazer detalhes exegéticos quanto a isso, uma vez que tem esse videozinho explicando de forma completa aquilo que é necessário saber, claro que de vez em quando pode ser que a gente repita uma coisa ou outra, mas lá está bem completo, então a gente vai direto aqui para a nossa mensagem mesmo, mas falo com os irmãos que é um grande desafio, então peço vocês que abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1 e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14, sem mais delongas vamos direto para o texto, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, convido você mesmo assentado como você está, a ler comigo de maneira alternada esse texto diz assim a palavra do Senhor, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo fazer com o beneplácito de Deus, nas tentações da crença dos pecados, todas as coisas santas do céu, como as da terra nele, digo, no qual fomos também feitos herança predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também, crido, foste selados com o Espírito Santo o Santo Espírito da promessa o qual é o Senhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória amém, Deus bendito nós nos colocamos diante do Senhor e humildemente pedimos, ó Pai que tenha misericórdia de nós para, ao abrir da nossa boca não falarmos, ó Deus, aquilo que vem do coração humano mas que venha, ó Deus, da parte do Senhor movido pelo teu Santo Espírito ilumina nossa mente e coração para que possamos, ó Deus, absorver sermos alimentados e praticarmos essa palavra bendita que o Senhor assim nos deu revelado em Cristo Jesus assim que oramos em nome do teu Filho amado Jesus amém meus queridos essa carta vocês vão ver ao longo dos estudos de vocês que ela é muito preciosa ela é muito rica e ela já fala logo no seu primeiro capítulo sobre as grandes bênçãos de Deus sobre a nossa vida não as grandes bênçãos no sentido de uma porta de emprego uma casa nova um concurso que você passou uma cura não, não é esse tipo de bênçãos são as bênçãos celestiais de Deus se a gente observar já na introdução nós já podemos tirar algumas lições eu só passarei aqui eu vou trabalhar mais do 3 ao 14 mas só na introdução a gente já percebe como que essa carta doutrinariamente é muito rica quando Paulo já se apresenta Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus é Deus quem nos chama a servi-lo é Deus quem nos chama nós no nosso estado na nossa condição natural nunca vamos procurar Deus quanto mais servir a Deus agora Deus nos chama e ele não nos chama simplesmente para esquentar banco ele nos chama para servi-lo e Paulo entende isso e fala apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus outra coisa muito interessante aqui nessa introdução é que ele fala aos santos que vivem em Éfeso não especificamente aos de Éfeso você vai ver isso lá nesse videozinho do nosso irmão Tiago essa é uma carta que a gente chama de carta circular mas como Éfeso era a cidade principal digamos assim era a província era a capital daquela região ali então possivelmente era destinada e compartilhada com outras igrejas se você for lá no final da carta aos Colossenses você vai ver que Paulo vai falar assim olha manda a carta de vocês compartilha a carta de vocês com a igreja de Laodiceia e assim também a igreja de Laodiceia compartilha com vocês a carta que eu mandei para eles para onde foi essa carta de Laodiceia não temos noção eu sei que ela não está no cânon se não está no cânon é porque não era da vontade de Deus entrar no cânon se ela se perdeu no meio do caminho se ela nem chegou a Laodiceia nós não sabemos mas Paulo fala sobre uma carta que deveria ser compartilhada com outra igreja daquela região então a mesma coisa era com Éfeso essa carta aqui era uma carta que a gente chamava de circular e ele direciona as igrejas aos santos aos crentes daquela igreja e aí ele fala aos santos que vivem em Éfeso fiéis em Cristo Jesus e aí ele faz aquela saudação comum que nós também utilizamos até hoje graça e paz graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo não é a paz e graça do pastor não é a graça e a paz dos irmãos não é a graça e a paz do presbítero do ministro tal é a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus então observa como que só aqui nessa introdução se a gente fosse pregar já dava um sermão aqui mas nós vamos nos ater do 3 ao 14 eu gostaria de dar um título aqui a essa mensagem que seria ou que é as bênçãos do Deus triuno a sua igreja as bênçãos do Deus triuno a sua igreja mas por que Deus triuno porque nesses versículos de 3 a 14 nós vamos ver as bênçãos do Pai do Filho e do Espírito Santo trindade presente aqui nesse texto assim como nós vamos ver outras outras doutrinas aqui por isso que eu falei que é bem complicado a gente vai ter que condensar talvez como diz o pastor Fábio não vamos ter como tirar todas as pepitas de ouro aqui vai ficar uma pelo caminho mas em outras mensagens talvez a gente aproveita essas pepitas aí garimpa essas pepitas aí também no entanto observemos queridos as bênçãos do Pai e aí nós vamos observar do verso 4 até o verso de número 6 as bênçãos de Deus descritas aí no versículo 3 olha o versículo 3 diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo como a Gabi leu aqui logo no início aqui a carta o primeiro alguns versículos da carta aos Colossenses sempre em Cristo Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo trabalhando sempre juntos na economia da trindade as suas funções mas um não desgarra do outro de momento algum pelo contrário sempre ao conselho da trindade trabalhando juntos então meus queridos observemos primeiro as bênçãos de Deus Pai sobre as nossas vidas que bênçãos são essas então logo no verso 4 nós temos aí a primeira bênção olha o verso 4 leia comigo por favor assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor esse nele claro é na pessoa do filho em Cristo Jesus mas a bênção é do Pai e que bênção é essa ele nos escolheu Deus nos escolheu a salvação a nossa salvação não começa comigo e com você ela não começa com a nossa decisão ah hoje eu vou servir a Deus hoje a mensagem falou o meu coração e hoje eu vou começar a servir a Deus se ela falou o seu coração é porque Deus aplicou o sacrifício do filho pelo Espírito Santo no seu coração no meu coração então a salvação todos nós concordamos que começa em Deus ele nos escolheu o homem por si só nunca vai procurar Deus nós no nosso estado natural nunca procuraríamos Deus se Deus primeiro não viesse a nós se Deus não buscasse o pecador por isso lá em Lucas capítulo 19 verso 10 naquela passagem sobre a questão de Zaqueu contando a história de Zaqueu Jesus é bem claro quando eu falo assim porque o filho do filho veio buscar e salvar o perdido Jesus veio a nós para nos salvar é uma ação de Deus por meio do filho ele nos escolheu o texto nos diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo ou seja não éramos nascidos ainda nem pensávamos nem sonhávamos em nascer quando Deus assim nos escolheu e nos escolheu em Cristo isso significa queridos que não depende daquilo que eu faço ou daquilo que você faz não depende daquilo que eu falo ou daquilo que você fala do que fizemos fazemos ou faremos Deus nos escolheu antes da fundação do mundo depende pura e exclusivamente da graça de Deus para conosco a nossa eleição não é uma coisa que nós escolhemos mas que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo mas ele simplesmente nos escolheu ele nos escolheu para um propósito e o texto continua dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor isso é muito importante queridos temos um tem um propósito porque nós fomos escolhidos dizer que por conta da eleição nós temos autorização para poder pecar é entender de forma errada a doutrina da eleição muitas pessoas infelizmente acham nisso já que no final das contas se eu sou um eleito eu vou me voltar para Deus então deixa eu condição então você dá demonstrações de que nunca foi salvo que nunca houve uma transformação no seu coração porque se você for verdadeiramente regenerado se você realmente é um eleito de Deus alcançado e transformado pela graça de Deus obviamente você vai buscar santidade você vai buscar santidade é o propósito da eleição agora se você continua na sua vida de antes quando Paulo fala que nós éramos filhos da ira nós éramos assim 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 tal 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 e aquela vida pecaminosa e você acha que continuar nessa vida faz parte da questão da eleição então você não está entendendo o propósito da eleição não fomos eleitos para continuar a vida antes da possível regeneração pelo contrário se a sua vida não houve transformação e você não tem buscado santidade então você ainda não foi alcançado e transformado verdadeiramente pelo evangelho então a primeira benção da parte do pai é que ele nos escolheu não fomos nós que o escolhemos mas ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo segunda coisa segunda benção da parte do pai verso de número 5 leia por por favor comigo nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade segunda benção que nós encontramos é que ele nos adotou temos outra doutrina aqui a doutrina da adoção ele nos adotou mas uma coisa que eu gostaria de observar aqui é que ele fala que ele nos predestinou para ele para a adoção e às vezes a gente confunde essa questão da predestinação e a eleição claro que são termos totalmente interligados mas há uma pequena diferença a diferença é que a a questão da eleição ou da reprovação ela está voltada para a pessoa para o indivíduo indivíduos pessoas são escolhidas ou rejeitadas eleição ou reprovação predestinação está está de acordo com a questão do propósito de Deus então Deus nos escolheu com o propósito de nos tornar filhos com o propósito de nos tornar filhos ele nos predestinou então tem a ver com a questão do propósito certo então a partir do momento que nós nascemos de novo por meio da ação do Espírito Santo Deus nos coloca na posição de filhos Deus nos adota como seus filhos isso nos dá o direito não o direito não vai achando que você agora já que eu tenho direito então vou cobrar do Pai não ele nos dá direito em Cristo da herança que nos está proposta nós somos feitos coerdeiros com Cristo das bênçãos celestiais do Pai porque nós somos filhos adotados por meio de Jesus Cristo é isso que o texto aqui nos afirma não importa quanto tempo de regeneração você tenha talvez uma parábola muito interessante aquela parábola que o Senhor Jesus conta de que um homem foi e chamou um homem e combinou com ele olha eu vou te dar um denário o denário geralmente era a moeda que se pagava alguém pelo dia de trabalho é como se fosse hoje referente ao valor em real aqui se um dia de trabalho é 100 reais então esse denário era o valor de 100 reais vou te dar 100 reais você pagar você trabalhar lá na minha seara na minha vinha coisa assim então ele combinou com esse homem e esse homem foi trabalhar quando eu dei o meu dia ele encontrou outros homens que não estavam fazendo nada assim vocês não querem trabalhar lá na minha vinha não? ah quero então tá vai lá aí quando tava faltando assim coisa de uma hora pra terminar o expediente do dia digamos se o expediente fosse até as 18 horas 5 horas da tarde vocês não querem trabalhar não? tá minha vinha lá tal beleza vamos lá na hora de pagar aí o dono da terra vai lá e dá um denário pra aquele que trabalhou uma hora dá um denário pra aqueles que trabalharam só metade do dia e aqueles lá do primeiro combinado falam assim então nós vamos ganhar mais se aquele que trabalhou uma hora ganhou um denário né e aí quando chega o dono da vinha dá um denário ué mas calma aí nós trabalhamos o dia todo aquele ali trabalhou uma hora só aqueles ali trabalharam só meio dia e aí o dono da vinha fala assim ué o que importa vocês se eu quero pagar o mesmo tanto a vocês não foi o combinado entre eu e vocês que eu ia pagar um denário eu não tô sendo justo com vocês eu não paguei um denário a mesma coisa o senhor Jesus tá contando aqui uma situação relacionada a salvação não importa se eu nasci e fui criado na igreja e passo a minha vida toda na igreja aquele que no leito de morte se foi convertido foi alcançado pela graça e transformado se torna filho de Deus coerdeiro comigo das mesmas bênçãos que eu porque ele é também um adotado em Cristo Jesus feito filho de Deus em Cristo Jesus merecedor não mas pela graça de Deus agora herdeiro da mesma promessa que eu não importa quanto tempo de convertido se foi alguns minutos em vida ou se foi a vida inteira na igreja não importa foi feito filho de Deus você é herdeiro da mesma promessa e você como filho de Deus desfruta das bênçãos de Deus como a proteção de Deus como a provisão de Deus a direção de Deus e a disciplina de Deus a disciplina de Deus também é uma das bênçãos de como filhos nós somos disciplinados e não podemos ver a disciplina como a parte ruim de ser crente pelo contrário Hebreus nos mostra claramente que a disciplina é porque nós somos filhos se nós fôssemos bastados se nós não fôssemos filhos legítimos adotados em Cristo qual é a importância disso então meus amados irmãos temos da parte de Deus a bênção de sermos filhos herdeiros dessas promessas gloriosas herdeiros com Cristo Jesus dessas bênçãos que já desfrutamos aqui da proteção provisão direção e disciplina e disciplina de Deus terceira bênção do pai verso de número sete seis perdão leia comigo por favor para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado ele nos presenteou a bênção de Deus graciosamente nos dar essas coisas devemos ver a eleição a adoção como presente de Deus eu não era merecedor disso você não era merecedor de ser feito filho de Deus você não era merecedor de ter sido escolhido não há méritos em nós para sermos adotados na família de Deus para sermos herdeiros das promessas de Deus foi pela livre e soberana vontade de Deus que ele fez todas essas coisas e nos salvou em Cristo Jesus como o próprio Paulo nos diz segundo o beneplácito de sua vontade e para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado é de graça se é de graça não é porque você merece não é porque eu mereço geralmente algumas algumas empresas e tudo mais principalmente final de ano natal essas coisas pega lá um monte de brinquedos e manda uma pessoa vestida de papai noel vai em alguma instituição e entrega os presentinhos elas não perguntam se ela foi boa se aquela criança foi bem se ela foi bem na escola e tudo mais se for um orfanato no caso ou se for em outra situação se aquela pessoa se for um hospital e ela entrega um presente ela não pergunta se aquela pessoa foi boa se ela foi um bom pai se foi uma boa mãe se foi um bom filho ela simplesmente presenteia Deus faz isso até mesmo porque ela não conhece o histórico agora o presente de Deus é uma coisa extraordinária porque ele sabe daquilo de tudo que nós fizemos ele conhece a intenção do nosso do mais profundo nosso coração e mesmo conhecendo-nos sabendo da nossa na nossa condição pecaminosa mesmo sabendo o quanto nós éramos pecadores inimigos dele ele nos presenteou com a adoção ele nos presenteou com a eleição que coisa maravilhosa queridos isso deve redundar em louvor a ele somente a ele ninguém que dá o presente fala assim olha obrigado por eu poder te dar esse presente é você que agradece pelo presente recebido sou eu que agradeço a quem me deu o presente por aquele presente ali então tudo isso deve redundar em louvor àquele que nos salvou àquele que nos deu esses presentes maravilhosos então louvemos a Deus por essas bênçãos maravilhosas tenhamos um coração grato ao Senhor por tudo isso que ele fez por nós e continuando aqui nós vamos observar agora as bênçãos do filho vimos as bênçãos do pai que ele nos escolheu ele nos adotou e ele nos presenteou e agora as bênçãos do filho verso de número 7 leia comigo por favor vamos lá no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça ele nos remiu remir significa comprar mediante pagamento de um preço e o preço que o Senhor Jesus pagou foi um alto preço o preço a ser pago por uma pessoa que para deixar de ser escravo do pecado era o sangue do cordeiro imaculado de Deus o Senhor Jesus Cristo a pessoa do filho Cristo pagou o alto preço para que não porque nós não teríamos a menor chance não teríamos a menor condição de pagar aquilo que ele pagou não temos porque precisaria ser um sacrifício perfeito nós não somos nunca fomos então não teria condição então ele veio e cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir toda a lei tintim por tintim sem faltar um tio para que ele pudesse apresentar a si mesmo como sacrifício perfeito e pagar assim a dívida que era nossa ele nos remiu e assim ele nos livrou do poder da escravidão do pecado do poder de Satanás da influência do mundo e da ira de Deus uma das bênçãos do filho é que ele nos remiu segunda bênção ele manifestou a vontade do pai a nós olha o verso de número 8 e 9 leia comigo por favor 8, 9 e 10 por favor vamos lá que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra uma vez alcançados uma vez transformados pela graça de Deus por meio de Jesus sendo nós agora filhos de Deus temos acesso a intimidade com Deus as pessoas do mundo elas podem ouvir o evangelho mas se o Espírito Santo não aplicar a salvação o sacrifício de Cristo em seus corações vai entrar no ouvido e vai sair no outro elas não vão conseguir compreender por que pra que tudo isso aconteceu é claro que nós também não conseguimos entender e compreender todas as coisas há determinadas questões que acontecem na nossa vida que a gente fica assim senhor por que que isso aconteceu no entanto nós temos a certeza pela palavra de Deus e confiamos nele e descansamos nele quando lembramos que a sua palavra ela nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nós acreditamos nisso cremos que todas as coisas cooperam ainda que não entendemos completamente e assim descansamos mas quem está na sua condição natural não consegue compreender essas coisas nós não estamos alheios quanto aos assuntos necessários da vontade de Deus para conosco no que diz respeito ao crescimento na fé no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa santificação pelo contrário somos alertados pela palavra e entendemos claramente o que podemos e o que não podemos fazer o que devemos e o que não devemos fazer é claro é claro e objetivo quando lá em primeira tessalonicenses Paulo fala que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação não precisa ninguém desenhar isso para mim e para você e buscar a santificação nós sabemos como fazer isso porque Deus já nos revelou segundo a sua palavra ele nos dá as orientações há um tempo atrás eu fiz um estudo e coloquei algumas placas ali talvez alguns estivessem aqui devem lembrar desse estudo ele nos dá todo o aparato nos mostra nos revela pela sua santa escritura tudo aquilo que nos é necessário para que caminhemos em santidade porque pelo Espírito Santo pelo Filho nós sabemos foi revelado a nós a vontade do Pai por isso que lá em primeira primeira não em Hebreus fala que Deus revelou a sua vontade por vários meios mas nos últimos dias por meio do Filho o Filho nos revelou a vontade do Pai o homem separado de Deus não consegue discernir o que é espiritual mas nós por meio de Cristo temos intimidade com Deus e nos é revelado o plano eterno de Deus para a nossa vida por meio do Filho é a segunda benção do Filho que nós gostaríamos de compartilhar e há mais uma terceira benção e o verso de número 11 vai nos mostrar verso de número 11 leia comigo por favor nele digo no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade observe que de novo apareceu a palavra predestinação né ou alguma coisa relacionada a predestinação se eu não me engano aparece duas ou três vezes aqui acho que vai aparecer mais uma vez ou já apareceu em outro versículo de novo por causa da questão do propósito há um propósito para que Cristo faça todas essas coisas e que proposta é ele nos fazer herança como assim nos fazer herança talvez poderíamos ler de outra maneira dizendo que no qual nele obtivemos uma herança tanto uma quanto a outra faz todo o sentido como porque está tudo ligado porque em Cristo como já vimos temos uma herança fomos adotados nele e somos agora filhos de Deus herdeiros já falamos sobre isso aqui agora pelo filho que somos adotados e tudo mais nós também somos a herança do pai ao filho assim como o filho é um presente de Deus pai a nós ele enviou o seu filho para que pudéssemos ter a salvação assim também nós sendo feitos filhos de Deus somos um presente do pai ao filho lembra lá na oração sacerdotal João 17 quando fala algumas vezes aquele que tu me deste aqueles que tu me deste nós fomos dados ao filho pelo pai então fomos feitos herança ele nos fez herança Cristo nos fez herança assim como por meio dele obtivemos também herança somos feitos herdeiros somos herança de Deus ao filho assim como o filho nos foi dado como bênção pelo pai que privilégio queridos que nós temos de sermos heranças de Deus sermos herdeiros do filho por causa ou herdeiros de Deus por causa do filho o nosso irmão mais velho Jesus Cristo é bênção isso precisa trazer alegria ao meu e o seu coração essas verdades gloriosas precisam nos fazer explodir de alegria de esperança se isso não acontece comigo e com você é porque você ainda não entendeu a grandeza dessas bênçãos do pai e do filho sobre nós mas ainda as bênçãos do espírito nós observaremos queridos aqui no verso de número 13 uma dessas bênçãos vamos lá vamos ler juntos verso 13 em quem também vós depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados com o santo espírito da promessa observe que Paulo nesse versículo expõe o processo da salvação ele expõe aqui queridos resumidamente o processo da salvação no coração do eleito primeiro ele ouve o evangelho logo no início em quem também vós depois que ouvisteis a palavra ouvisteis a palavra da verdade então primeiro ele ouve o evangelho não se engane queridos que o eleito ele virá de qualquer maneira já que a pessoa é eleita então uma hora Deus vai alcançar ela Deus o mesmo Deus dos fins é também o Deus dos meios por isso precisamos pregar o evangelho porque esse foi o meio pelo qual o senhor determinou para chamar os seus eleitos é por isso que lá em Romanos capítulo 10 Paulo fala e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo é pelo ouvir então Deus que determina os fins também determina os meios a maneira como Deus alcança os seus eleitos é pela pregação do evangelho meus queridos o Deus que elege é também o Deus que chama eficazmente entenda isso o eleito uma vez ouvindo o evangelho crê no senhor Jesus como seu senhor e salvador e com arrependimento e fé arrependimento dos seus pecados e fé ele conforme a obra do Espírito Santo é selado com o Espírito Santo então essa é a bênção do Espírito o selo e o que que esse selo faz quando o Espírito nos sela ele conclui a obra de salvação como assim conclui não que a a gente ainda está no processo de santificação e o próprio Paulo mesmo fala que aquele que começou boa obra em vós haverá de concluí-la mas então porque que eu já estou falando que ele conclui porque uma vez selados pelo Espírito Santo nós vamos ver isso depois também no outro na outra bênção do Espírito Santo né uma vez que o Espírito Santo nos sela já não há mais nada nem ninguém que possa nos separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus como Paulo também diz na carta aos Romanos capítulo 8 nada nem ninguém nós somos agora propriedade de Deus e isso significa que nós estamos seguros esse selo também nos dá segurança o Espírito agora habita em nós e jamais nos abandonará podemos entristecer o Espírito podemos por algum tempo sofrermos com a separação de Deus por causa do pecado a abstenção das bênçãos de Deus sobre a nossa vida mas não perdemos a salvação lembra do Salmo 51 se não me engano no versículo 12 quando Davi expressa restitui-me a alegria da tua salvação ele não fala restitui-me a salvação Senhor eu perdi a salvação não ele crê ele crê na sua salvação mas ele tinha perdido a alegria por causa do seu pecado tanto é que no Salmo 32 ele fala que enquanto ele calou seus pecados os seus olhos envelheceram ele sentia isso na carne ele sentia isso no seu corpo por causa do pecado por causa do tempo que ele separou de Deus ele sentiu a o cessar das bênçãos de Deus sobre a sua vida por aquele tempo mas ele não perdeu a salvação porque ele estava selado com o Espírito Santo e a presença do Espírito nos mostra também a autenticidade da sua obra em nós aquele que nasceu de novo dá testemunho da sua regeneração porque o Espírito o auxilia na sua santificação ele é do Espírito e ele vai buscar andar em santidade porque ele tem o Espírito como seu ajudador como seu paráclitos como seu advogado como seu consolador nós temos o Espírito habitando em nós por isso somos propriedades de Deus por meio desse selo do Espírito a outra bênção que nós temos aqui e vemos da parte do Espírito é que ele nos deu penhor verso de número 14 vamos ler juntos o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória ou seja o Espírito é a garantia que as promessas de Deus serão cumpridas temos o selo do Espírito e temos a certeza a garantia de que Deus cumpre as suas promessas é por causa desse penhor que nós cremos que aquele que começou como eu falei boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo quando Cristo nos conduzirá a glória é a primeira parcela o Espírito cela o nosso coração e ali é a primeira parcela já somos dele já garantimos quando a gente vai comprar o imóvel geralmente a gente dá aquela primeira parcela eu não lembro que é o nome que se dá certo aqui mas e aquilo ali já é a garantia de você já assegura que aquele ali é seu e agora você vai continuar pagando as outras demais parcelas essa é a garantia que o Espírito nos dá esse penhor é a primeira parcela e agora esse que pagou a primeira parcela que apresentou a primeira parcela é o que vai continuar completando essa obra em nós e vai continuar concluindo essa obra em nós vai continuar nos auxiliando até o dia que o Senhor Jesus voltar e assim nos conduzir a glória para junto dele eternamente gostaria de concluir queridos observando algumas questões para nossa vida quando nós olhamos para esse texto nós aprendemos que somos extremamente abençoados por Deus pelo Deus triuno Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo com bênçãos de toda sorte assim queridos faz todo sentido as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6 verso 33 buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas que demais coisas são essas aquilo que ele falou antes aquilo que haveremos de comer aquilo que haveremos de vestir essas coisas serão acrescentadas o Deus que te salvou que te reconciliou com ele será que não tem poder para poder te dar todas essas coisas suprir essas necessidades suas eu estava lendo esses dias no culto doméstico e chegamos ali em números números capítulo 14 quando o Senhor fala com o povo o povo começa a murmurar aquela situação deu saudade das cebolas dos alhos deu saudade de cebola meu Deus era muita muita vontade de comer é estranho eu não gosto de cebola então cada um tem o seu gosto mas estava ali com saudade dos melões e tal reclamando que não tinha carne que a gente tinha comida de graça no Egito era escravo no Egito e estava falando que era comida de graça gente como que nós somos murmuradores a gente fala assim achou que eu ia falar o povo de Israel é murmurador não nós somos nós fazemos a mesma coisa aí chega um momento que Deus fala assim olha eu vou mandar carne para eles mas não vai ser um dia dois cinco dez não vai ser um mês inteiro aí Moisés parece que dá um surto em Moisés alguma coisa assim e fala assim haveria rebanho suficiente para alimentar todo esse povo haveria condições de dar todos os peixes do mar para poder alimentar esse povo um mês inteiro aí Deus vai lá e fala assim lembrei do Carlito nessa hora quando ele fala assim toma distraído né quando Deus fala assim haveria encurtado a minha mão e aí quando eu estava observando isso aqui queridos eu lembro disso porque faz todo sentido quando nós buscamos o Senhor como a nossa maior riqueza quando nós buscamos o Senhor sabendo que nele nós temos toda sorte de bênção e somos supridos de toda sorte de bênçãos ele é a nossa proteção ele é a nossa provisão ele é a nossa verdadeira riqueza fica mais fácil de descansarmos o Senhor sabendo que todas as coisas que nós precisamos aqui seja na área da saúde na área familiar na área dos estudos na área do trabalho na nossa alimentação naquilo que nós vamos vestir Deus supre Deus supre o que nós conquistamos aqui queridos não é maior do que o que Cristo conquistou por nós pelo contrário o que nós conquistamos aqui conquistamos pela graça do Senhor e é reflexo daquilo que Deus faz por meio de Cristo por nós em nós e tudo precisa ser para a glória dele como nós vamos falar daqui a pouquinho também segunda coisa não podemos esquecer que todas essas bênçãos nos são concedidas por graça parece clichê né já ouvi isso tantas vezes é claro eu sei que é por graça eu sei que eu não sou merecedor de nada tal é sério gente parece que não mas a gente tem que falar toda hora sabe por que não é só para vocês não para mim também nós precisamos ser relembrados disso toda hora porque vira e mexe diz se não é verdade vira e mexe a gente está colocando tudo na nossa própria conta sabe aquela coisa assim ah porque eu conquistei isso aqui ah porque eu consegui passar nessa prova aqui ah porque eu consegui terminar minha faculdade porque eu consegui é a minha conta fui eu que fiz Deus fica em segundo plano mas né e às vezes até usamos o graças a Deus mas parece que o graças a Deus é só aquele complementozinho sabe como se fosse assim vou dizer que foi graças a Deus não é sincero às vezes o nosso graças a Deus então por isso que nós precisamos ser lembrados que todas essas bênçãos nos são concedidas pela graça de Deus é por meio da graça sim se você está aqui nessa noite me ouvindo se eu estou aqui falando com vocês é pela graça de Deus porque a hora que Deus quiser ele estala o dedo ele manda uma palavra e a minha vida cessa a sua vida cessa não é por causa de nós mas por causa de Cristo Deus nos escolheu Deus nos adotou Deus nos presenteou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo o Filho nos remiu o Filho nos revelou a vontade do Pai o Filho nos fez herança de Deus o Espírito nos selou o Espírito é a nossa garantia o nosso penhor e tudo isso é para a glória de Deus por causa da graça de Deus não podemos deixar de relembrar isso que todas essas coisas foram, são e serão feitas para o louvor da glória de Deus ainda que o amor e a compaixão de Deus estejam envolvidos na nossa salvação o maior motivo o principal motivo de tudo isso a razão suprema para que todas essas coisas acontecessem a nossa salvação a nossa eleição a nossa remissão o nosso selo todas essas coisas a razão principal é a glória de Deus que Deus nos abençoe e que nos dê um coração grato por recebermos tão grandes bênçãos que reflete na nossa vida em todos os aspectos porque tudo o que somos tudo o que temos vem do Senhor e é para a glória do Senhor é benção da parte de Deus nas regiões celestiais que reflete em nós também na nossa vida física que Deus assim nos abençoe queridos vamos orar mais uma vez Pai bendito louvamos o Senhor porque antes da fundação do mundo o Senhor nos escolheu nos adotou em Cristo Jesus nos presenteou nos deu gratuitamente todas essas coisas no amado no Filho que nos remiu que nos revelou a sua vontade o Filho que nos fez herança louvamos o Espírito Santo que nos selou que é o nosso penhor a nossa garantia de que somos propriedade do Senhor fomos feitos assim ó Pai para o louvor da sua glória e assim ó Deus agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos ensina-nos então a confiar em Ti ensina-nos então portanto a descansar no Senhor lembrando que o Senhor é a nossa verdadeira riqueza em nome do Senhor Jesus que oramos amém amém